Um absurdo o que aconteceu lá em Los Angeles com o Dave Chappell. Ele foi agredido no palco por um homem transexual, parece. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Chato Eu Sou, William L.F. e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Dave Chappell é um comediante na Netflix. Ele faz um especial que é muito engraçado. E ele faz troça com todo mundo. Faz troça com comunidade LGBT, com negros, com todo mundo. Faz um monte de piada politicamente incorreta. E ele esteve no centro de uma discussão muito grande há um tempo atrás porque ele foi muito criticado pela esquerda sobre essas piadas dele. Tentaram cancelar ele, coisa e tal. E o que eu falei na época, eu acho que isso é uma besteira, mas veja, a esquerda tem a liberdade de expressão também. Ela tem o direito de criticar o cara. Da mesma forma que o Dave Chappell tem o direito de falar as palavras, as piadas dele lá, você pode não gostar da piada dele, você pode gostar. Eu particularmente gosto de piada. Mas, enfim, cada um tem seu gosto, você pode não gostar. E aí, é direito o seu criticar o cara também. É o que eu falo pra vocês. Eu acho que boicote é uma arma libertária legítima. Ah, você não gosta do Dave Chappell, está reclamando, quer reclamar com a Netflix para cancelar o Dave Chappell? É o seu direito de fazer isso. E a Netflix pode cancelar o cara? Pode ser que cancele o cara, faz parte lá. Acho que no final das contas acabou cancelando o especial dele lá na Netflix. Eu não sei dizer como é que ficou essa situação. Até porque a peça dele se chama Netflix is a joke. Ou seja, Netflix é uma piada e coisa e tal. Então, beleza. Olha só, da mesma forma que o Dave Chappell tem a liberdade de expressão de falar a besteira que ele quiser, o pessoal da esquerda tem a liberdade de expressão também de reclamar, de pedir as coisas absurdas que eles querem e coisa e tal. O grande erro é esse. O que não pode é você partir para agressão física. Agressão física é quem não pode. O resto, no mercado, tudo se ajeita. O Dave Chappell, ah, perdeu o especial dele na Netflix. Eu nem sei se perdeu, tá, gente? Eu não acompanhei como é que ficou esse negócio no final das contas. Mas se tiver perdido, não faz diferença. Ele tem a carreira dele. Vai ter outros lugares que vão querer chamar o cara. No final das contas, esses canceladores, eu já falei, essa hipótese de cancelamento é uma coisa que não tem futuro. Porque se você começar a cancelar todo mundo, você dá força para o concorrente. O concorrente traz aquele artista para lá, ou traz aquele influencer, ou aquele youtuber e coisa e tal, e pronto, você cria concorrência no mercado. Isso não tem problema nenhum. Enquanto está no falar, tanto o Dave Chappell fazendo as piadas dele lá que o pessoal não gosta, eu não entendo isso, cara. Sinceramente, você não gosta da piada do cara? Meu amigo, desliga a televisão, cara. Não assiste o cara. Vai assistir outra coisa. Tem um milhão de canais aí no YouTube, um milhão de alternativas. Se você não gosta do tipo de piada que o cara faz, se você se sente ofendido com isso, muda de canal, vai ver outra coisa. Mas não. O pessoal reclama, reclama, não sei o que. Ela tem que cancelar o cara, cancelar ele. Acho um absurdo isso daí. No final das contas, acho um absurdo, mas aquilo que eu falo, eles têm o direito de fazer isso. É uma coisa que pra mim não tem lógica nenhuma, mas eles têm o direito de fazer esse tipo de coisa. Enquanto está na palavra, você faz. O grande problema dessa confusão que a esquerda gosta de fazer, chamando fala de agressão, é isso, porque aí no final o pessoal confunde uma coisa com a outra. Vai um cara lá, ele continuou o show, ele foi atacado por um cara, o cara estava com uma arma, e não se sabe o que eles discutiram ali, mas os seguranças tiraram o cara, prenderam ele, e daí ele continuou fazendo a brincadeira, chamou o cara de transexual, o autor do ataque era um homem transexual, aí a gente não sabe se isso era uma piada, ou se ele estava falando uma constatação com o cara. E aí depois o Chris Rock foi chamado no palco também, perguntou, era o Will Smith? Engraçado, pô, não tem jeito. É trágico, eu sei, é triste, mas é engraçado no final das contas. Eles estão fazendo troça com eles mesmo, né? Vocês lembram do caso do Chris Rock, que na entrega do Oscar, o Will Smith foi lá e deu um soco nele, e é o que eu falo pra vocês, ah, falar, não tem problema nenhum, fala, você reparte com a fala também, o cara te xingou, tu xinga o cara também, pronto, tá tudo ok. O erro é você confundir palavra com agressão, não é. É totalmente diferente, no momento que você começa a usar agressão física, você feriu o PNA. A única situação é quando você tem uma ameaça imediata, factível e real. O cara apontou uma arma pra você e falou, me passa o dinheiro ou eu vou atirar em você. Isso aí é uma agressão imediata, isso aí é uma agressão na ética libertária, por quê? Porque embora tenha sido só palavra, o cara tem claramente uma ameaça imediata, naquele momento, contra você. Não pode ser ameaça daqui a 10 anos, não pode ser ameaça depois de coisa, nada disso justifica você usar violência. Não pode ser ameaça que dependa de um monte de fator, ah, mas se chover e se ficar molhado, e se depois der sol, e aí eu posso sofrer uma gripe, então isso tá me ameaçando. Não, não tem isso. Ameaça tem que ser lógica, direta, um elo só imediata. Enfim, muito engraçada a piada do Chris Rock nessa história toda. Isso que eu acho que é o grande problema da esquerda, de confundir palavra com agressão, porque daí você tem os militantes aí que vão acabar fazendo esse tipo de coisa, não é aconselhado. De novo, criticar pode criticar à vontade, falar, todo mundo pode falar à vontade, usar agressão direta é que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto